Fala nação, tô chegando aqui né, que eu sou um cara muito criativo Nas minhas ideias, não preciso de repórter Pra tá falando bonitinho, porque depois do resultado tem repórter e comentarismo falando bonito Como eu falei que esse campeonato brasileiro aí, verdadeiro quebra-cabeça Eu falei que o Vasco não era favorito de nada, como o Cruzeiro também amanhã não é favorito 4x0 pro Criciúma 4x0 na casa do Vasco Vou bater nos dois, vou bater no Botafogo e vou bater no Vasco Viu? E a gente não deve ter medo do Cruzeiro não, se o jogador estiver me ouvindo Galera, se inscreve no canal, deixa o like Pega meu vídeo e manda pra Condé É, é, treinador, pega meu vídeo e manda pra Léo Condé Que eu não tenho medo do Cruzeiro não Piorou do Vasco e do Botafogo Viu? 4x0 pro Criciúma Criciúma 4 no Rio de Janeiro, minha casa de praia Vasco 0, 4x0 E tá de brincadeira pro meu lado se o Criciúma não ganhasse o Vasco, né? E não foi zebra não, né? Zebra é de quê? Criciúma também não é nenhuma galinha morta, né? Eu fui campeão da Copa do Brasil Com o Filipão Viu? Sei que o Criciúma deu 4 no Vasco Você conhece Neko? Né comigo não, nem com a gente Então a galera aí Amanhã Torcer aí pra gente ganhar o Cruzeiro lá dentro Que eu não vejo nenhum bicho papão O Cruzeiro, entendeu? Não é o Cruzeiro de Ronaldo O Ronaldo, eu vou falar como ele era jogador Aquele Cruzeiro de Ronaldo de jogador Metia medo Mas esse daí Se os caras que quiserem ganhar lá, ganha Botar na cabeça que tem que ganhar, ganha Criciúma 4, Vasco 0 Fui!